Maria Padilha revela. O que a Dona Maria Padilha revela pra você hoje? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Opção 1, temos o cristal da cor rosa. Opção 2, temos o cristal dourado. Pra você que escolheu o cristal da cor rosa, Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte. Dona Maria Padilha fala que você pode estar passando por algum tipo de problema, tá? Esse problema é passageiro, você vai ter alegrias logo, logo, que vai te trazer estabilidade. Ou seja, se você está passando por um momento difícil, as coisas estão dando errado, é por pouco tempo. Não perca a fé. Dona Maria Padilha fala que logo, logo, você vai estar comemorando alguma coisa que vai te trazer muita felicidade, tá? Uma estabilidade grande. Seu problema não vai durar muito tempo, vai ser resolvido, tá? Seja ele qual for. Opção 2, o cristal dourado. Revelação da Dona Maria Padilha pra sua vida. A Dona Maria Padilha fala que uma pessoa intermediária, tá? Uma pessoa ou alguma entidade, algum orixá, algum guia, te dando auxílio, estando muito perto de você. E agora é o momento de você pedir o que você quiser que você vai ter êxito, tá? Basta ter fé na espiritualidade menor, que essa pessoa intermediária vai estar da forma que você quer. Se você quer pedir amor, peça. O momento é o melhor pra esse. Se você quer pedir emprego, peça que vai dar certo. A espiritualidade está do seu lado nesse momento. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.